Com os meus olhos fechados, deixe os meus olhos aqui nesta noite, o Senhor é escaraquinho, eu que pôr ele glória, ar, papai, calma, maçã, não dá maçã, não dá maçã, não dá maçã, ar, Espírito Santo, olha aí, meu Deus, olha aí, papai, escara, olha aí, meu Deus, este coração, assina o que Deus, Espírito, na verdade, do que pôr esse homem do pecado, do que Deus,